Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe uma receita maravilhosa de um docinho incrível para você. Primeiro, de tudo, que ele é baixo em carboidratos, então é ótimo se você faz dieta low carb para emagrecer, se você quer controlar o açúcar do sangue. Essa minha receita é sem açúcar, sem nenhum tipo de farinha para dar o ponto, sem leite, sem glúten, sem ovos, fica com um sabor incrível e é muito versátil, vou te explicar melhor como acrescentar no seu café da manhã, no seu lanche da tarde, você vai amar, fica até o final que você não vai querer perder. Se você adora a receita fácil, rápida e saudável, você vai amar o canal, aproveita e se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza, e dá um pulo lá no Instagram e me segue por lá também, que é o mesmo nome do canal, o overnutricionista Patrícia Leite. Lembra que os ingredientes com a quantidade de formação nutricional ficam sempre aqui embaixo na descrição. Então, olha, já começando com o nosso primeiro ingrediente, ele é o leite de coco, lembra que eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando como fazer o seu leite de coco caseiro, vou deixar aqui embaixo. Se você optar por comprar o leite de coco de garrafinha, observa no rótulo, o ideal mesmo é que tenha justamente só coco e água, está bom, para ser um leite de coco de boa qualidade. Vou acrescentar aqui o nosso adoçante culinário, eu optei por utilizar o xilitol aqui nessa receita, porque o xilitol tem uma propriedade interessante, que ele ajuda a dar um ponto de calda, de caramelo, e eu quero, além do dulçor, esse ponto também bem legal. Então, por isso que eu optei por usar o xilitol aqui, e isso vai modificar a consistência final desse doce também, um detalhe interessante. Lembra que eu tenho vídeos aqui no canal falando de diferentes tipos de açúcar e adoçante, uma playlist, não é? E vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Deixa eu dar uma misturada prévia aqui. E, por último, eu vou acrescentar aqui o nosso café solúvel. Gente, olha que doce diferente, vai ficar com um sabor incrível. Então, eu vou dar uma boa misturada nisso aqui, e depois eu vou ligar o fogo até chegar no ponto que a gente quer. O sabor vai ficar incrível, o cheirinho já está maravilhoso. Eu vou mexendo aqui, quando chegar no ponto, eu volto para te mostrar e te falar como consumir. Espera aí que eu já volto. Gente, já está no ponto que eu quero. Olha que lindo! Vou transferir agora para um potinho e vou experimentar. Espera aí. Gente, olha que incrível! Sem açúcar, sem chocolate, sem nenhum tipo de farinha para engrossar, sem leite vegano... Você vai amar com certeza, e pode usar em muitas coisas, não é? Pode usar no waffle, nas panquecas, pode usar nos bolinhos com fruta... Hum! Olha, eu peguei uma bananinha aqui, e vou botar um pouco aqui na nossa banana. Faz aí que você vai amar com certeza. Olha isso, gente! Olha a consistência, fica muito brilhoso, muito docinho. Faz aí que você vai amar muito, e a banana com café, não sei se você já comeu, mas é uma combinação imperdível. Faz aí que você vai amar. Hum! Me conta aí com o que que você vai comer essa delícia moderável o seu comentário. Ai, estou com a lua na boca. Lembre-se de estar curtindo o vídeo, que isso me ajuda muito. Compartilhe com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui no canal. E dá uma olhada na minha playlist de receitas com café, tem outras receitas deliciosas lá que eu sei que você vai amar. Hum! 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 Fica muito maravilhoso. Eu te falei, não é? Você pode usar também de cobertura de um bolo, simples mesmo. Bota por cima. Muitas mais panquequinhas. Hum! Faz aí que você vai amar. Até a próxima. Tchau, tchau! Hum! 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 Tchau, tchau!